E aí, beleza? Bem-vindo ao canal. Mais um vídeo aí. Antes de continuar a pegar a parte 2 aí desse vídeo, eu queria mostrar pra vocês aí, certo? Um pouquinho mais aí, sobre aquelas válvulas, sobre o suspensor, né? Que eu acabei arrancando e no YouTube não tem nada que ensina, nada que ensina do ônibus. Eu espero compartilhar isso pra vocês e ajudar vocês de alguma forma. Eu vou lá do outro lado do ônibus. Antes de continuar, tá? Tem um vídeo 2 aí, que foi segunda-feira pro ar. Hoje tá indo outro vídeo, hoje é quarta-feira, tá indo outro vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria mostrar pra vocês o que eu acabei fazendo, certo? Vou virar a câmera e a gente continua trocando as ideias. Mano, é o seguinte, o meu ônibus tava com aquelas válvulas senenoide, certo? Do suspensor. A hora que você aperta o botão, o 1450, alguns ônibus B10M, tem o suspensor que suspende a frente, né? Levanta a frente, levanta o ônibus por si. Esse aqui levanta geral mais do que aquilo que você deixou regulado, certo? Eu acabei desmontando aqui, ó. Aqui vai duas válvulas, certo? A do seu carro eu não sei de onde vai. Deixa eu apagar o freche aqui, que não tem necessidade. Do seu carro eu não sei de onde vai, mas o meu vai aqui. Essa válvula aqui, ó. Isso aqui chama válvula selenoide, certo? A válvula selenoide, ó. Que aqui vai... E outra. Se você aquele... Se quebrar aquele encaixe igual o meu ali, que só tá os fios, quebrou o encaixe, que nem o caso que eu tinha montado errado, mano. Ó. Aqui desse lado é o negativo e aqui é o positivo. Ele tem lado, tá? Ele não é qualquer lado. Você monta errado, ele não vai funcionar. Foi o que aconteceu. Parou de funcionar porque tava montado errado. Eu achei até que tinha queimado selenoide. Eu não sei se tá funcionando. Eu vou ter que montar tudo e vou falar pra vocês se funcionou ou não, certo? Eu já fiz o teste com o outro lá, ó. O outro tá lá. Lá do outro lado. Peraí, já volto com vocês. Pra tratar aqui, dá pra mim mostrar melhor como que ela funciona, certo? Eu acabei ligando um 24 aqui, ó. Nas baterias. Pra mim testar ela, certo? A hora que eu ligo ela aqui, o que que acontece? Essa aqui ela tem que travar. A hora que você aciona o botão, ela libera o ar, certo? Sem coisar o botão, ela prende o ar. Ó, que nem aqui, ó. Tá presa. Ó. Tá presa, tá dando vazamento aqui por cima. Aí tem que ver por que que tá vazando. Porque eu acho que a hora que você aperta o botão, o que que vai acontecer? Vai ao positivo. Ela vai trancar e vai levantar o suspensor, certo? A hora que você desliga o botão, ela libera. Ela libera a... Libera aqui o ar pra ela baixar o ar pra ficar na altura que você deixou as bolsas. Beleza? Então agora eu vou dar um talento nela. Vou ver se funcionou. Ela desmonta aqui, tá, ó. Você arranca isso aqui, ela sai. Esse conjunto aqui fica só esse outro conjunto. Então eu vou dar uma limpada, passar um... Um... Limpa contato aí. E depois eu já vou voltar direto se funcionou ou não. Beleza? Mas aqui tem lado, tá? No caso aqui, ó. O verde do fio lá é o positivo. Que é desse lado aqui. Né? Que ela vai tá assim, ó. Lá. Então esse lado sempre vai ser o positivo e o lado de lá o negativo. Não sabia. Certo? Acabei invertendo os fios. Pode ser que por isso que não tava funcionando. Mas vamos dar uma limpada nela já que a gente tirou. E vamos ver se vai funcionar. Pessoal, só pra continuar uma dica muito importante aí que eu tava montando. E lembrei de passar essa dica pra vocês, ó. No meu caso eu tenho uma porta que dá acesso desse lado e uma portinha que dá acesso desse. A essas válvulas que é a 4V, ó. Que é a válvula 4V. Tá meio deslocada aqui, ó. Você tá vendo? Eu tirei esses duas peças. No caso, esse corpo. Aquele corpo ali, ó. Eu tirei daqui porque você desparafusando em cima, ele sobe, ele solta, tá? Aí você não precisa desmontar embaixo. Tá? Eu desmontei porque é pra mim ver... Porque eu não sabia que desmontava em cima, então acabei desmontando embaixo. Mas se você quiser desmontar todo, aqui vem um parafuso, ó. Vou mostrar pra vocês que aqui vem um parafuso. Que ele é pra juntar essas duas peças. Tem que soltar essa porca aqui, ó. Número 10, tá? A 10 você solta aqui e ele desgruda uma da outra. Aí embaixo vai dois parafusos aqui embaixo, aqui, ó. Depois que você tira as mangueiras. E outra coisa também. Você desmontando em cima pra você desmontar a mangueira é bem mais fácil. Aí também o que você tem que fazer? Pra você montar a mangueira, você tem que desmontar os dois em cima pra ficar mais fácil pra você apertar. Tá? Usei aquela chave ali, ó. Tá? Pra apertar aqui. Deu bom porque ela tem regulagem. Aí se você tiver a chave de boca, melhor. Aí eu apertei os dois parafusos aqui, vai dois parafusos aqui, vai dois. Só que você arrancando essa aqui, ó. Da ponta aí vai sair com esse corpo inteiro, tá? Eu não sei como que tira, que deixa só esse corpo. Mas daí eu não ranquei essa. Só ranquei o... A parada elétrica, tá? Ela é um eletromagnético, que é a hora que você dá o 24 volts. No caso aqui é 24 volts. Tá? E o que que faz aqui, ó? Aqui eu vou pegar. Antes de continuar aquele vídeo, ó. Pra vocês verem. Eu já ia soltar o vídeo. Eu falei, não. Vou fazer essa filmagem pra mostrar. Tá, ó. Aqui tá com a borrachinha aqui. Cuidado com os orig que tem aqui, tá, ó. Ele vai uma borrachinha aqui do um lado e do outro da peça, ó. A borrachinha. Ela não tá aparecendo, mas tem. Em cima também tem borrachinha. Aí você põe ela aqui, ó. Tá? Sempre tenta montar a mesma que você tirou. Ok? Aí vai aqui e essa é daqui, ó. Vou montar o mesmo lado. Ela é eletromagnética. Eu achei que ela tinha estragado, mas não estragou não, tá? Tá funcionando. Se não funcionar aqui, vai ser parte elétrica. Aí tem que ver se tá vindo energia aqui, mas tá assim. Aí você põe aqui, ó. Certo? Você pega essa parada aqui, ó. Aquela rosqueia aqui em cima, ó. Tá? Essa parada rosqueia aqui em cima. Aqui depois você dá um aperto. Você dá um aperto e não deixa ela solta. Tá bom? Aí você aperta aqui. Aqui vai o outro negocinho que tá no meu bolso aqui. Mas aí é só pra vocês terem uma ideia. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí. Não tem no YouTube esse vídeo, hein? Inédito. Rapaziada, deu bom. Olha a altura que ficou. Deu bom. Voltou a funcionar. Top. Olha a altura. Agora eu vou baixar. Vou desligar a válvula, certo? Ó, ele levantou muito. Agora eu vou desligar a válvula. Certo? Que tá ligada lá, ó. Olha lá. Filé. Então o sistema elétrico não tá. Ó. Vai fazer barulho, ó. Olha lá. Escutou? Ó. Tá murchando aqui. E aqui liberou, ó. 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 Lá liberou. E aqui também, ó. Ó o barulho. Dele descendo, ó. Ó o barulho. Ó. Certo, ó. Ó. Tá murchando. E lá também, ó. Agora ele vai sentar. Ele tá descendo. Tá descendo, tá descendo. A altura que ele tá. A altura que ele tava. Agora ele vai descer, tá? Lá já começou a descer lá na frente. Ele demora um tempo, né? Primeiro desce a frente e depois ele desce a traseira. Filé. Então é isso, mano. Se você gostou, já deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal. Esse vídeo não tem, certo? A gente fizemos, metemos a cara, arrumei. Ficou top de novo. Aí, ó. Tá baixando aqui, ó. Baixou lá. Ó lá. Agora baixa aqui, ó. Ó o barulho. Escuta, ó. Ó. Escuta, ó. Tá escutando, né? Voltou funcionado. É uma limpada. Primeiro ele vai baixar a frente, na altura que a gente regulou. Depois ele baixa a traseira. Primeiro sempre levanta a frente também, pra depois levantar a traseira. E vice-versa. Agora ele liberou ali, vai baixar tudo. A traseira, porque a traseira ainda tá alta, ó. A frente já tá baixa, mas a traseira tá alta. Certo? Então nós trocamos a válvula PU. A válvula não. O filtro PU. Arrumamos agora o que tava com problema. Zerou, rapaziada. Tamo junto. E acompanha o resto do vídeo aí, tá? Acompanha o resto do vídeo aí. Vídeo em continuação. É nóis. Vai! Voltamos, rapaziada. É isso aí, mano. Já chegamos aqui. Lá do Sarandi, direto pra cá. Tá ali a peça. Agora a gente vai substituir. Mas, Jeff. Que que você usa pra... Como que você tirou esse filtro? Era de se imaginar. Mano, é o seguinte. Primeiramente, esse filtro aqui, ele é maior do que os outros, né? Ele é bem maior do que os outros. E não é qualquer cinta que vai pegar aqui, não. Que que eu fiz? Que que vocês fazem? Aí, eu uso... Uma correia dentada e uma alicate de pressão, Giovanni. Loco, meu! E aí, eu uso... Giovanni é da hora, né, cara? Por isso, quando assisto ele, ele é muito louco. Moleque humilde, gente boa pra caramba. Ó. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou virar a câmera. Pra mostrar pra vocês que que eu vou fazer. Beleza? Já eu horto aí. Aqui tá o filtro. O filtro de ar. Tem que esse plástico bolha aqui, né? Tirar o plástico bolha. Lógico que na hora de apertar, eu não vou filmar mais, né? É só pra apanhar aqui. Esse é aquela válvula, aquela válvula PU. Esse aqui é o filtro, né, de secador. Chamado filtro secador. Não é tão caro, mano. Pra substituir. Então, compensa. Ele vai aqui, ó. Vai aqui. Aí é só. Parece que esse aqui é maior, velho. Ou não? Será que eu tô doido? É o mesmo, né? É o mesmo. É o mesmo. Vou olhar por baixo lá dele. Olha lá. A borracha para bem lá em cima certinho, ó. É o mesmo filtro. Bom, secador agora. É zero. Secador agora é zero. Aí nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos colocar agora a corredentada. Pra dar aquele aperto final. Eu só comprei essa peça aqui também. Porque é barato, viu, rapaziada? Compensa. Né? Aí você aperta aqui o alicate. E macha. Pera aí. Já eu volto. Aí, meus amigos. Voltamos. Voltamos. Aí aqui, ó. Ó. Apertei lá, ó. Ó. Vou apertar aqui, mas também não vou apertar muito. Aí que eu faço agora. Agora eu solto ela de novo aqui. Soltei ela de novo aqui. E vamos pra mais uma puxadinha. Com a mão aqui eu vou apertando. Com a mão aqui eu vou apertando. E a outra eu vou puxando. Vim ver como que tava o diesel aqui, rapaziada. Né? Porque esse ônibus direto funcionando, testando, funcionando, testando. Aqui tá as coisas aqui. Vamos ligar as baterias. Deixa eu abrir aqui. Ligar as baterias. Opa! Ligar as baterias. Eu fico com medo desse negócio cair nas minhas costas, cara. Não dá pra confiar, não. E dói, hein. Se G caiu, você tá doido. Deu demais, menino. É pior que levar um pesco-tapa. Se fodeu. Bom, aqui apertei. A chave aí. Agora vamos dar partida na nossa nave, né? Vamos ver se não vai vazar. Vamos abrir a nave. Olha o branquelo. Branquelo mais lindo. Branquelo do meu sonho. Papacapim do meu sonho. Vamos lá. É, aqui é tudo na íntegra, rapaziada. Tá achando que é só... Ultimamente só tô mostrando só trampo, né? Você só tá acompanhando o trampo. Meu, ultimamente nada de rolê, só trampo. Da partida. Pegou já. Agora a gente vai conferir tudo aquilo que a gente mexeu lá, né? Retorno que eu mexi. Lá na bomba. Deixa ele aqui na... Na lenta por enquanto. Deixa eu ir lá ver como que tá lá atrás. O retorno, essas coisas. Tudo eu mexi lá, né? Então eu vou lá ver. Eu fiz uma revisão geral. Ó. Esperar fazer ar que ainda não tá fazendo. Daqui a pouco começa a encher o... Os bichigão. Aqui que eu mexi, né? Pra ver se não tem vazamento. Pera aí, rapaziada. Já o rosto. E aí, rapaziada. Prada aí, rapaziada. Prada aí, rapaziada. Prada aí. Marulho bonito Mexendo algumas coisinhas aqui Daqui a pouco ele esquenta Mas ali eu mexi Aqui eu troquei Tava muito grande Tava contra a válvula Tirei a válvula Troquei direto Não tá vazando Passei mais cola também Lá na esmangueira do Intercooler Passei mais cola Já ter desmontado ali Passado mais Pra não ter nenhum vazamento Fiz bastante coisinha aqui Pra esperar ele fazer ar Mas ali tá filé Aqui ó Ó, tá vindo ar Tá passando aqui Você sente quando você põe a mão aqui Você sente o ar vindo aqui Então o ar vem aqui Aqui filtra água Filtra óleo Pra mandar somente ar pro sistema Isso aqui é um filtro É um filtro secador de freio Pra freio também Pra Pra os bixigão Então aqui não deixa Contaminar o sistema Tem vez que dá problema Aqui ó Nessa Nessa válvula Aí é 700 Pão uma válvula dessa aí Se precisar trocar Entendeu? Já fiz o orçamento Já se precisasse Mas ela tá tudo filé Tá passando freio normal E aqui a caixinha Vou guardar Ah velho Vem ter a borrachinha aqui ó Borrachinha nova Esqueci de tirar Um origizinho Por isso que eu vi que ela não tinha Acabei usando o velho que tá ali ó E ela vem com um origi aqui Eu já vou Né meu Tirar esse origi aqui E põe aqui ó Que é um origi que ela vem também Do filtro Eu não tinha nem visto Aí ó Vacila Não tinha nem visto ó Olha lá Tá enchendo Tá filé Agora tá zero Daqui a pouco ele começa a encher o sistema aí Né? Tá na lentinha ali Filé Nosso bus Vamos abrir aqui ó E ele enche rapidinho né Mas tá tudo No esquema Aliás O Quem enche primeiro aqui é Da porta Dessas coisas aí ó Mas já tá enchendo rápido aí ó Ligou agora Já tá tudo cheio Agora só faltam as bolsas né Ele Ligar as bolsas lá Voltar de filé Você viu a bateria que eu tô ligando ali? A minha outra bateria Eu vou ter que trocar de novo Tô usando uma de carro aqui cara Do meu Da minha megane que tá lá na oficina Tô usando ela ali ó Olha lá ó Acho que vocês percebeu isso na filmagem né? Tô usando aquela outra bateria Eu levei pra carregar Ela pegou o carro Só que ela tá com Ela tá com É com um negócio de água lá queimado né Não havia Que acho que lá é seis E uma não tá funcionando Uma não tá fervendo Então provavelmente vou ter que trocar aquela bateria também Tô falando pra vocês rapazes Não é fácil não viu Depois nós vamos dar uma volta Vou dar uma volta com ele também Pra ver se ele ficou bom Aproveitar e já passar no posto Lá em Castelo Branco Ponhar um diesel né Vou até Castelo Branco com ele hoje Ponhar um diesel No bichão E ver se ficou Ficou filé né Porque a minha preocupação A suspensão tava erguendo demais A suspensão desse ônibus Né Eu dei uma mexida na Na válvula selenoide Vamos ver se ficou boa E a frente eu tinha baixado um tanto Mas vamos ver como que vai ficar a frente agora Mas aqui tá tudo ok Não tá vazando Aparentemente E é isso aí por enquanto Já nós volta pra finalizar o vídeo Beleza? Tamo junto Rapaziada Agora sim Resolvi o problema Respondendo um inscrito Que perguntou Que o dele também tava com esse mesmo problema Certo? É Relação à altura É oito dedos Em relação à altura O ônibus tem que ficar oito dedos Mais que isso aí O ônibus balança demais Essa altura top pra ficar Na frente tá dando oito dedos também Os dois lados nivelados certinho Deu bom mano Troquei ali a O filtro É Desse lado aqui vai tá mais baixo Porque é o seguinte Desse lado aqui vai tá um pouco mais baixo Porque ele tá caído Tá na rua caída Não tá retinho né Mas a altura é essa mano Só que aqui ó Eu tô achando muito baixo Essa traseira mano Por causa que é o seguinte Ele tá arrastando O parabarro Eu vou ter que erguer mais um pouquinho mano Pelo menos a traseira Eu vou ter que erguer mais um pouquinho Certo? Porque tá arrastando o parabarro Não pode arrastar o parabarro ó Tem que erguer mais um pouquinho mano A traseira eu vou ter que erguer mais um pouco Vou pegar ali a treza ali ó Já vou mexer nessa traseira Vou erguer mais um pouquinho Porque tá arrastando o parabarro no chão E não pode né mano Isso aqui tem que andar Ele tem que andar alto do chão Olha aqui pra você ver Na hora que pega Senão vai Tem que ficar igual na frente lá Tá vendo lá na frente Uns três dedos do chão Então já vou mexer aqui agora Vou desligar ele ali Pra economizar a diesel E já vou dar uma reguladinha Espera que eu vou nivelar mais esse ônibus Antes de eu desligar ele Vou nivelar mais ele aqui na rua Pra mim fazer isso aí Já eu volto Então rapaziada É o seguinte Voltei de novo Então arrumei ali Agora vou dar uma volta com ele Vou ver como que ele vai se comportar Eu mexi também nas mangueiras do intercooler Que eu passei mais cola e tal E agora eu vou dar mais uma volta com ele né Vou ver Como que ele se comporta Agora Se vai erguer demais a suspensão Se não vai A gente vai dar uma voltinha Vamos ali no posto ali Dar uma abastecida E é o seguinte Já nós volta Nós mostra pra vocês Nós indo aí Fechou? Tamo junto? É nós Que heróis Bom, já estamos na estrada Rapaziada Nós tá indo Se comportando bem Turbo tá bem Temperatura boa Pressão do óleo excelente Oitava marcha Esse contagiro não tá marcando certo Mas tudo bem Tá marcando mais Ele deve tá uns 1500 giros agora No máximo É... Acabei montando Ele acabei montando errado Mas vai ficar assim agora Ali é só pra nós ter uma ideia Você entendeu? Tô na estrada agora Tô na pista Vou lá no posto agora Ver se eles pegam pics lá né Se não pegar o pics Vai todo lugar Aceita pics né Chegar lá Lavar a mão E ver como que ficou O nível também Que agora eu tô na pista Andando com o carro Ver se ele não ergueu mais É... Vamos ver como que ele tá né Andando Assim ó Parece que quando você tá andando com ele A hora que você para Eu entendi uma coisa A hora que você para com ele Que ele estaciona Ele abaixa no nível Que você regulou A hora que você vai pra pista Que você começa a acelerar o carro Ele sobe a suspensão Ele é tipo uma suspensão inteligente Entendeu rapaziada? Ele tá tipo uma suspensão inteligente Porque a hora que você tira o pé do acelerador Ele senta né Que você para o carro Ele senta E a hora que você tá andando com ele Não tem vazamento A hora que você tá andando com ele Que você dá uma acelerada Ele começa a subir E fica numa... Numa altura elevada Eu não sei se é assim Porque eu nunca tive 14,50 E com esse sistema também Também não Entendeu? Agora lá vai no posto Aqui nós passamos pelo pedágio Tô na pista com o branquelo Certo? Dando aquele rolezinho básico Eu nem podia abastecer esse carro agora Mas mano É muito ruim põe a diesel nesse tanque Ainda mais que o tanque é deitado Quem tem esses ônibus sabe Quem tem o LD esses ônibus aqui E o DD Essa sabe como que é ruim Põe a combustível Porque a tampa não abre direito Você não consegue despejar o combustível Você não tem funil Cara É um saco Agora nós estamos indo ali Posto em Castelo Branco Que é o lugar mais barato que eu abasteço Certo? Falar bem a verdade Esse dia você tá fazendo milagre né O tanto que eu já acelerei esse carro Já andei Já testei Já deixei ligado Bom Agora nós estamos indo ali E vou ver se a suspensão dele vai estar do meu jeito Eu inverti uns fiozinhos ali atrás Ali da selenoide Coloquei Parece que tem uma selenoide Que não tá funcionando Então nós vamos correr essa fita já Vamos chegar lá e vamos ver Porque nós estamos andando bastante na pista né Passar esse caminhãozinho aqui Esse escaninho aqui Vamos deixar ele pra trás Que é Volvo fi Que é Volvo tá Que é Volvo carregado de cimento Que é um escaninho Já tive um caminhão desse de brinquedo Aqui é Volvo velho Sai da frente que lá vem gente Oitavinha Só desfilando no tapetão preto aí ó Rapaziada de plantão aí Os seguidores do Branquelo Vamos aí no tapetão preto aí Andando seus 10km Que ali vai dar uns 10km né 10 pra aí 10 pra voltar E o escaneão vem que vem babando Atrás de mim Mas deixa ele lá Nós não tá tirando o racho Bom rapaziada Tá chegando o pedágio Ali é cheio de fiscalização Aí eu vou parar de filmar Beleza? Na volta eu volto a filmar pra vocês Vai voltar Estamos saindo aqui de Presidente Castela Branco Acabamos de abastecer Minha rapaziada Vamos meter mancha E embora agora Vamos embora Pumbá Vamos filho Vamos que eu posso perder em balo Ó Tá cuspindo bonito agora Também os balões quase tudo cheio Vou até enchendo mais rápido agora Os balões cheio Os bujão cheio Agora filtrando bonito né Tem perigo de estragar o sistema Olha O cara do casinho Tá bravo Ninguém gosta de andar atrás de ônibus Nem atrás de caminhão né velho O bagulho é louco mesmo Ninguém gosta Aí começa o cara aí muito devagar O cara já fica enfesado Porque tá carro baixo né Carro baixo Né velho Já É outra as ideias né Qualquer marcha tá correndo Agora ônibus Olha o peso que é isso aqui Motorzão tem que arrastar Olha Subindo em sexta bonito Olha Eu tô devagarzinho Tô nem engrenado Tá em sexta baixa ó Nem tripidar tripida Embreagem nova Os filtros tudo novo Dá até gosto né Dá gosto na gente Fazer um balãozinho aqui Ai carrinho Então ficou no nível lá certinho viu Não saiu do nível Invertiu os fiozinhos lá Não saiu Depois tem que levantar o suspensor Pra ver se ele vai levantar né O suspensor Mas aí os selenóides lá do fundo lá Agora parou de ficar Levantando Ficou só na altura que eu regulei Ó rapaziada Logo que sai daqui Aqui na frente já tem um pedágio Tá ligado Aí já é o pedágio Mas não funciona o pedágio Mas fica os pessoal tomando conta ali né Então assim ó Ô machinho Engata aí rapaz A oitava Esse botãozinho tá demorando muito Pra engatar a oitava viu Vamos caminhão Ai 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 Vamos carro Não dei seta mano Tô filmando Mas Tava vindo ninguém Lá atrás Bora Saí do meio da pista Olha lá o pedágio lá na frente Rapaziada Tão vendo lá Eu vou parar de filmar né Porque ali é cheio de câmera Então não viram Vou parar de filmar Passamos Aqui rapaziada Ó o vidrinho ali Ficou foi bom viu Meu aquele no cozinho Ficou foi bom Ficou top Só ficou a sujeira pra limpar Deixa eu mandar aqui A oitava de novo Vai acender a luzinha da oitava É de marcha jefe Agora vocês vão até perto de casa lá Quando chegar lá perto lá Viajando comigo O vídeo vai ficar grande Mas quem gosta da boleia Quem gosta de andar de bus Ó Esse carro tá um pouco caído Pro lado direito ainda tá Eu regulei Regulei ainda Ele tá Pro lado direito Ó Tá meio caído Pro lado direito Parece que as bolsas Do lado direito Não tá enchendo Vamos ver na hora Que o carro Ele tá um pouquinho Ele tá um pouquinho Pensa pro lado direito Pula direito Vou passar lá de novo Já que eu tô mexendo né Passar lá de novo Vou tentar acertar isso aí Que ele não era pra estar Pensa assim pro lado direito Não Ele era pra estar compensando Ali o lado direito E não tá Só que o varetão lá Já não dá Mas eu acho que já tá Na última regulagem Vai chegar lá Eu vou parar de novo Lá no Naquele bairro lá Que ainda Não tem casa Nenhuma E vou regular Porque ele tá torto Tá torto né Tá torto Ele tá Penso Tá mais alto De um lado Do que do outro Vamos erguer ele Tem que ajeitar isso aí Pode deixar assim não Próximo 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 Próximo